O clássico dos clássicos da casa Chanel, gente, é com certeza esse perfume aqui do ano de 1921, que foi sim o primeiro perfume pedido por Coco Chanel. Esse perfume é um ícone da perfumaria, tá? É ainda um dos perfumes mais vendidos no mundo e tem sim o seu porquê. É um perfume maravilhoso, sem dizer que é sim um dos meus preferidos dessa casa. Estou falando, é claro, do perfume Chanel Número 5, o nosso famosíssimo Chanel Número 5, né? Esse perfume do ano de 1921, que veio trazendo, então, a floralidade aldeídica. Um perfume controverso, um perfume difícil de agradar, principalmente na atualidade, justamente por ser um perfume aldeídico, não é verdade? Bom, gente, o que dizer desses frascos icônicos da casa Chanel? São frascos delicados, frascos minimalistas, elegantérrimos, que dispensam comentários. E olha que eu não conseguia usar essa fragrância. Hoje eu não vivo mais sem o meu Chanel Número 5. O meu Chanel Número 5. Considerações borrifísticas da Titia G. Ai, menine. Ai, que tudo esse perfume. Que maravilha, que joia. Vamos lá, gente. Abram as suas mentes. Se vocês têm esse perfume, tragam aqui, ó. Tragam aqui pra juntinho de vocês. Borrifem e vamos comentar um pouquinho sobre essa fragrância icônica. Chanel Número 5, gente, é um perfume que abre muito aldeídico. Quando nós falamos de aldeídos, nós estamos falando de compostos sintéticos que trazem cheirinho de limpeza. E aqui nós estamos falando de aldeídos C10, C11, C12, que são aldeídos que misturam notas cítricas de cascas de frutas. São aldeídos que trazem sensações um pouquinho amargas e pungentes. Aldeídos extremamente assabonetados. Sim, gente. Chanel Número 5 é o perfume assabonetado mais famoso da história. Ele não é atalcado. Ele é assabonetado, tá bom? Cheirinho de sabonete. E por que nós chamamos esses perfumes de assabonetados? Porque esses aldeídos eram e são usados nesses sabonetes, acima de tudo, em barra. Sabe quando nós sentimos um cheiro meio que metálico, limpo, ardido e ao mesmo tempo fresco no sabonete? Pois é, é justamente essa a saída de Chanel Número 5. Essa saída metálica, ardida, fresca, com cheirinho, sabe de quê? De toalhas brancas, limpas, penduradas no varal. Assim dizia Coco Chanel. E é claro que essa saída, ela também tem um toquezinho de bergamota, de neroli, trazendo essa sensação um pouco refrescante, né? Floral, refrescante, e frutada pra saída do perfume. E eu já começo a sentir um toquezinho vintage de ylang. Mas não é um ylang aqui nessa fragrância, gente, muito opulento. Eu acho que traz só um pouquinho de luminosidade. O ylang aqui traz o lado mais luminoso, mais solar, a saída dessa fragrância. Logo após, nós entramos em um corpo floral branco, rosa, roxo. Eu sinto íris nesse perfume, eu sinto rosa. Aquela rosa mais antiga, a rosa de graça, que traz esse teor mais sofisticado mesmo à fragrância. E até mais limpo, né? Porque ao se misturar com as flores brancas e com essa íris que não está talcada, está macia nesse perfume, nos traz, então, a sensação ainda maior de limpeza. E nós temos um fundo que é amadeirado. Esse é um perfume com fundo amadeirado, um patchouli, o vetiver, ajudando a sensação um pouco metálica desse perfume, né? Trazendo um toque amadeirado, mentolado, quase metálico a essa fragrância. Gente, Chanel número 5 é uma joia aldeídica. É o perfume aldeídico mais famoso do mundo. Precisa-se gostar muito dos aldeídos, tá bom? É um perfume chique, elegante, com cheiro de limpeza, de roupa limpa. É um perfume que me traz uma sensação boa, sabe? Eu não consigo explicar. Eu acho que depois que o nosso olfato se acostuma e passa a amar essa fragrância, a gente não consegue ficar mais sem. Na minha pele, a Chanel número 5 é um perfume moderado, tá? Ele tem uma saída aldeídica estrondosa, ele assusta na saída, mas depois ele se torna um perfume muito elegante, moderado, sofisticado, perfeito para essas pessoas que gostam de ser pessoas diferentes, as pessoas com cheiros diferentes. Pessoas com cheiro de perfume, não é isso? Porque hoje em dia nós não temos mais tantos perfumes com cheiro de perfume. Bom, primeiro perfume de hoje, lenda, lendário, rico, maravilhoso, sofisticado, chique, com uma história maravilhosa, com uma gratidão imensa ao universo por essa fragrância e ao perfumista, é claro. É o perfume Chanel no Merho Sank da casa Chanel. E aí E aí Obrigado.